Pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju Ramos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou fazer um mini-vlog, porque hoje é dia de ver a minha princesa. Hoje é dia de ultrassom. Eu acho que pra qualquer mamãe, qualquer gestante, é o dia mais especial do mês, é o dia da gente ver a nossa princesa. Hoje eu estou completando 17 semanas e a gente vai fazer o ultrassom. Eu moro de São Paulo, a gente está indo pra Santa Mara pra fazer o ultrassom. E aí em seguida, saindo do ultrassom, já tenho a consulta médica, já passa pra ver se está tudo bem, graças a Deus. Estou indo aqui com o Hugo. Olá pessoal, tudo bem? Pra ver a nossa filhinha. E é isso, acompanha aí. E já deixa o like, se inscreve no canal e bora! A gente vai atravessar a cabeça pra direita, o bumbum pra esquerda. Tá dormindo igual a mãe dela, então. Tá dormindo igual a mãe dela, então. Tá dormindo igual a mãe dela, então. Tchau, tchau. Obrigada. 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 Pra um segundo. Tudo certo. Graças a Deus, tudo bem comigo também. E é isso. Bora que eu vou trabalhar. Que o dia é longo ainda. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.